Simplesmente se imagine relaxando E desligando Quer dizer que eu vou ser hipnotizado Aqui Então tá bom Então tá Então beleza Aquela eu vou ajeitar Pra parecer melhor Posso ficar aqui Pode conferir se quiser Lembrando que Como a gente sempre fala Toda hipnose Ela é auto-hipnose Ninguém é hipnotizado Porque simplesmente O outro quer se hipnotizar E sim toda hipnose Vai a partir da pessoa que está sendo hipnotizado Então assim claro que Alguns elementos Que antes a gente trabalhou Eles já estão como se fossem engatilhados Porque a gente acabou de fazer Então a mente não precisa repetir todo o processo É uma coisa interessante Uma vez programado isso É igual aquilo que a gente falou Tipo Isso É como se fosse um aprendizado Por exemplo assim Olha que diferença pra mim Por exemplo aqui Ou aqui Não sei se tá aqui Por exemplo aqui Aqui tá de boa Então por exemplo assim Fecha os olhos Aqui ó Cozinha Isso Deixa a mão bem mole Isso Quando simplesmente falar a palavra Durma Simplesmente se imagina relaxando E desligando o máximo que puder Respira bem fundo Durma Isso Mais fundo Isso Perfeito Aprofundando cada vez mais Então o que acontece Enquanto que eu falo Que eu vou relaxando ainda mais Perceba o seguinte Que não importa Quantas vezes a gente pode fazer isso ou não Uma vez que a tua mente aprendeu O caminho De como é chegar na base do subconsciente Que é lá na base da escada Onde tá o teu nome Toda vez que tu reexecuta esse processo Tu não só tá melhorando a capacidade De entrar na hipnose Como entrar cada vez mais rápido E mais eficiente Porque você quer É uma atitude mental tua Tu que quer fazer isso Então imagine por exemplo agora Conforme você vai ficando cada vez mais profundo Que aquela sugestão do nome Simplesmente aparece de novo Porque quanto mais tu pensa nele Tu esquece E não só esquece Mas por exemplo Quando alguém falar Que o teu nome verdadeiro É diferente desse Que você sabe que é o teu nome Que Tu simplesmente percebe Tu vai ficar bravo Tu vai ficar bravo Porque tu gosta do teu nome Então quando alguém fala Que teu nome é Sapiens Tu fica feliz E quando alguém fala Que teu nome não é esse Tu vai perceber que tu fica Tu fica realmente embolado Porque tu fala Cara Meu nome é esse Por que tu tá falando isso Tu fica bravo Imagina você ficando bravo por isso E perceba que tudo isso Conforme eu vou falar pra você Toda vez que eu falo a palavra durma Não importa onde eu esteja Principalmente Quando eu der a sugestão Perceba que quando eu der a sugestão de durma Simplesmente os olhos se fecham A cabeça se inclinam E você vai ficar num momento relaxado Ainda a base desse cara Então perceba que isso vai vir uma realidade Não porque eu digo Mas porque você quer Eu vou fazer uma contagem De três até um E num você vai estar totalmente bem fora Consciente Feliz Com a sugestão ainda mais forte Para os abertos Então assim Tu percebe que tu Na medida que tu foi entrando Na primeira Na segunda Na terceira Parece que tu vai mais tranquilo Vai mais rápido O que acontece Por que que fica mais fácil Claro que não é só porque tu já fez Mas porque lá na primeira vez Eu falei pra você Imagina que toda vez Que eu falo a palavra duro Você volta instantaneamente Para esse lugar E cada vez que eu reforço Esse gatilho E faço de novo A mente se acostuma A falar Se da última vez Não teve problema É como a bicicleta Em um certo momento Eu já estou acostumado Mas assim O que é louco É porque quando eu estava aqui Eu sabia o que estava acontecendo Eu falei Não, eu sei E eu pensei Eu quero levantar minha cabeça E ela fica pesada Ela fica pesada a cabeça Eu não consigo levantar Inclusive Quanto mais tu mexe Mais ele afunda no chão E tipo assim E aí fica impossível de mexer Porque olha só Tenta mexer e não consegue Percebe que quanto mais força tu faz Tipo assim Eu sei que Eu acho que se eu parar E me concentrar Eu vou conseguir Eu acho Depende Tenta e não consegue Ah, vá, toma Ah, vá Ah, cara Então assim Mas tem um jeito De tirar o pé do chão Bota assim o dedo Mas ele gruda aqui E solta lá Então assim Bota aqui Agora solta Mas aqui fica grudado Entende? Então é assim que funciona Não, agora aqui eu consegui Não, mas olha Quer ver Toca aqui Olha Agora lá solta Solta lá Mas aqui fica grudado Faltou? Ah, legal? Legal? Eu não estou entendendo É, tá Mas Entendeu, né? Tá Mas o que acontece Eu posso fazer esse loop Mas tem sugestões Como tu falou Ou não vão ser entendidas É igual a linguagem normal Entendeu? Isso não vai mudar Então assim O ponto que a gente coloca É Vamos supor A questão de instalação Do gatilho Como é entrar em transe Como É eu ter essa sensação Pô Eu estou consciente Caramba Parece que nada aconteceu Tu vai fazer mais alguma coisa em mim Ou eu estou de Não, pode sentar Pode sentar Eu ia te perguntar Porque eu achei Não, isso que tu está falando É muito legal E eu acho que era legal As pessoas ouvirem isso Que tu Porque assim Por exemplo A sugestão Ou levar a hipnose Claro que na clínica Não vai ser desse jeito Que eu vou botar Isso, entendi Lá a pessoa Eu vou levar ela Num relaxamento progressivo Onde vai ser diferente Quase parecido Com o que eu fiz no começo Mas ainda de um jeito Mais clínico Vai estar numa cadeira Bem mais confortável E assim vai Agora por exemplo Hipnose é mais ou menos Eu vou falar o seguinte Imagina que Isso aqui tudo Que eu vou falando Vai virando real Imagina que na verdade Conforme eu vou tomando Um gole de água Tu vai percebendo Que os olhos vão ficando Bem pesados e cansados Por exemplo assim Vai percebendo Que as pupilas Vão se dilatando E os olhos Vão querendo se fechar E talvez quando Eu der a terceira Simplesmente Tu percebe Que tu vai ter uma vontade Simplesmente De entrar em trânsito Tu percebe como Caralho Eu Você está louco Eu fiquei Eu travei Olhando para o porta Eu travei É Então o que acontece Claro que assim Caramba Porque as sugestões Elas não precisam ser Um processo Entende Por exemplo assim Se eu fizer assim Olha só Quando eu bater Três vezes aqui Tu vai perceber Que conforme eu vou batendo Chegando na terceira batida Os olhos vão se fechando Ó A vontade Simplesmente fechar os olhos Relaxar o máximo Entende E não necessariamente Ó Fecha os olhos Isso Simplesmente se imagine Relaxando E desligando Isso Perceba simplesmente Que você tem a capacidade De imaginar O que você quiser E perceba o seguinte Perceba que quanto mais Você pensa Na situação ao redor Mais você Olha para dentro E vai percebendo Que tudo que você imagina Vira real Porque você quer que vire real Imagine Inclusive Que nesse momento Quando você abre os olhos Daqui a pouco Imagine o seguinte Imagine que é possível Que Como se o entrevistado Tivesse ido embora Quero que você imagine A possibilidade De um entrevistado Tendo ir embora E quando você abre os olhos Daqui a pouco Tu imaginar Simplesmente que tudo acabou E que talvez até Você esteja sozinho Imagine como se você Estivesse sozinho aqui Como se tivesse acabado As pessoas forem embora E você Abre os olhos E se percebe Que só está você aqui Talvez até você pode Escutar alguns barulhos Diferentes Mas você acha Que está sozinho Simplesmente como se você Sempre estivesse sozinho Como se já estivesse Algum tempo Perceba Imagine Que as pessoas forem embora E você nesse momento Está sozinho Quando você está lá Meus dedos Simplesmente você Abre os olhos Nessa realidade Percebendo Que você está sozinho Olhos abertos Quando você escuta Minha voz O que você pensa Eu Eu sei Eu sei Eu sei Que você Parece que o meu Eu consigo Não Eu O meu cérebro Está processando Eu 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 não consigo falar Agora 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 Eu 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 sei a batalha Do meu cérebro De querer processar a realidade Eu estou vendo vocês Eu vejo vocês Só que eu não conseguia processar E dizer que vocês estão aqui Eu estou vendo É como que eu estou conversando Com algo que eu não estou vendo É como se fosse isso Isso Parece que desconectou o ponto Tipo assim Você estava falando Eu falei Caramba Mas espera aí Eu não estou Vocês não estão Mas eu estou vendo vocês Só que eu não consigo Reconhecer E botar em palavras Que vocês estão aqui Exato É isso É a minha sensação Então esse conflito Porque no subconsciente A gente acabou de colocar Uma informação Que você estava sozinho Logo o cérebro Tem que renderizar o que? Eu estou sozinho? Então se qualquer coisa No ambiente interage contigo Eu tive um Eu fui no Acho que foi setembro Do ano retrasado Tinha um evento lá em Floripa Mais perto Tinha um evento lá em Floripa De hipnose E cara Eu consegui assim Para ir de sexta-feira Para sábado Era uma coisa Não Tinha que ser aquele sábado E eu peguei sábado de manhã E fui para lá Só que cara Não consegui ninguém Para ficar E aí eu achei um hostel Lá perto Bem pertinho do evento Bem atrás da ponte Ali da Como é que era naquela ponte? Ercírio Lúcio? Ercírio Lúcio Isso Bem na base da ponte Cara Chamava Eco Box Eu falei ok Vamos ver esse negócio Cara Era basicamente Um ascoméia Aí eu falei Pô Um gordo desse cara Era assim Qual é a largura de um colchão? Sei lá Uns 65 centímetros? 70? É por aí E era literalmente isso Era literalmente colmeias Dentro da parede Assim E tinha 4 andares de colmeia E tu fica ali dentro Caramba Aí eu falei Eu vou ver como é que é a sensação Clastrofóbica Cara Mas depois que tu deita Aquilo fica longe Sabe Dá a sensação Meu Deus Como eu vou ficar Dentro desse quadrado Eu vou passar mal Tem até uma tomadinha Uma lâmpada Um negócio Aí tá Aí fiquei nesse evento ali Eu dei esse exemplo Vamos lá Vamos entender Por que eu dei esse exemplo Se a gente tá falando De acreditar De conectar as palavras De ver o que tu tá Aquela hora que tu tava falando Que tu tava vendo O que tava acontecendo aqui Mas não conseguia Reproduzir isso em palavras A realidade Ah tá Beleza Aí nesse hostel Cara Tinha um menino lá Tipo aí Eu falei Eu tô num evento De hipnose Ele é hipnose Tipo O cara da recepção Aí ele Ah é interessante Aí eu sei que eu fui Umas 11 horas Lá pra recepção Não tinha ninguém Aí bem aberto Aí eu fiz Ah tu quer Ver como é que é a hipnose Aí ele Ah sei lá Acho que pode ser Deve ser legal Tá Cara Aí tinha umas gravuras Uns dragão Na parede Aí eu fiz Ele se ver sozinho E aí tá Primeiro ele se viu sozinho Sem ninguém Aí eu falava Aí eu pegava Falava algumas coisas E ele ficava assim Que nem um noiado Olhando pro além Porque como que ele tá sozinho Aí ele vai lá pegar o telefone Cara pra ligar pra alguém Ele ficou assustado Como se fosse um espírito Alguma coisinha Aí ele foi pegar o telefone Eu falei De repente os números somem Aí ele olhou O seu telefone Já soltou Mano Mas assim ó Eu acho que isso é legal Primeiro que Cara Eu não preciso Dizer Tipo Realmente Sim sim O que tu tava mostrando Fez muito sentido Assim Tipo de realmente Eu tô visualizando as coisas Mas esse exemplo De que vocês Não estavam aqui São camadas Eu tive uma forma Eu poderia Eu poderia não ter visto vocês Realmente meu cérebro Chegar a um ponto De tipo De na minha imagem Eu não processar Sim É isso pode Assim ó Por isso que eu já tentei Alucinação É um processo já mais complexo Pra mente Tá Porque tu imagina o seguinte Eu criar um processo De alucinação No caso Seria uma alucinação negativa Que é eu Não ver um objeto real No campo de visão Não é uma coisa fácil Entende? Então eu pensei assim Eu fui Eu tentei Vamos lá Seria 50-50 Poderia ser que Cara De questionar E não ver Essa realidade alterada Tanto que tu viu Que ficou com conflito As vezes é mais fácil Fazer uma alucinação positiva Que é o que? Eu adicionar a coisa Na realidade Adicionar coisas Pro cérebro é mais fácil Do que eu ver E ter que desver Então assim Porque aí tu tem que Ele tem que processar A imagem real E deletar Dessa parte da imagem real E dizer que não é real pra ele Cara A tua que tu falou Em transe ali Que tu bateu as 3 vezes Aquela ali me assustou A do Goli A do Goli Acho que tu ficou mais cabreiro Qual a do Goli? A que ele tava tomando? Ah Também Mas assim ó Achei que tu não lembrava Não Eu lembro de que assim A primeira eu ok Depois eu fui Daí eu falei Ah para Daí eu meio que tipo O finalzinho eu fechei É que o Gartil está E eu desligou Na minha cabeça tava assim Cara se eu quiser Eu consigo segurar Mas ao mesmo tempo Tipo parece que tu vai É porque assim ó Fica mais viável ir do que ficar Porque o estímulo Tá te levando pra baixo Entendeu? Então quem que ganha É o querer Ou o estímulo O estímulo O estímulo é a emoção É o aprendizado Aí quando eu tava aqui Eu sentia Eu sentia o microfone Na minha cabeça Sim Eu tava sentindo Só que eu falei Caralho Tá tudo bem Tá aqui Tá tudo certo E fica o meu olho Mas o do trânsito Foi louco Porque na hora que tu bateu A terceira Essa minha sensação Foi muito De cara Eu desliguei Parece que foi um foco O olho Ou ele vai pra baixo O meu fica aqui ó Não mas a parte da pupila Sabe Ou ele vai pra baixo Ou ele sobe Tipo assim Se abrir né Ele fica como se fosse Alguns ficam pra cima Ou alguns se escondem pra baixo Que louco É então E essa trepidação Eu também tenho Por exemplo assim ó Eu tenho um gatilho Que eu ensino pros clientes Quando eu faço terapia né Então por exemplo assim ó A intenção minha É entrar em hipnose E eu Ó Eu entro em hipnose Vocês tu percebem Que instantaneamente ó Ele é voluntário ó Então se eu quiser Eu tomo a decisão De continuar a hipnose Mas abrir os olhos Porque isso não me tira de hipnose Eu tô falando com vocês Mas eu sinto O meu corpo reagir Eu sinto a minha perna Um pouco mais enrijecida Entendeu? Entendi Eu sinto A ponta da coxa Assim pra baixo Ele é como se fosse formigando Porque é um aspecto Que eu já percebo Do trânsito Né Porque eu faço isso várias vezes Então assim Então a gente vai ganhando Particularidades Agora Não necessariamente né Eu preciso Como eu falei antes Eu não preciso ser retardado Pra ter hipnose Fala sapiens Tudo bem? Gostou desse corte? Então curte Compartilha Se inscreve no nosso canal Nas nossas redes sociais Que isso ajuda bastante a gente A manter esse conteúdo E poder atingir mais pessoas Beleza? Valeu! Tchau! Tchau! Tchau, tchau